Os 10 benefícios do óleo de girassol para a saúde. O óleo de girassol é extraído da semente da planta do mesmo nome e é utilizado como fonte de alimento e também serve como biocombustível. Embora a maioria das pessoas já estejam familiarizadas com girassóis, as flores bonitas e vibrantes que podem ser encontrados em todo o mundo, muitas não pensam imediatamente nos girassóis como fontes de um óleo vegetal extremamente saudável que pode substituir alguns dos óleos alimentares menos saudáveis disponível no mercado. O óleo de girassol é também usado em certas aplicações cosméticas, por razões que iremos explorar posteriormente neste artigo. O óleo de girassol é um óleo não volátil que pode ser extraído a partir de girassóis de forma relativamente fácil. Os principais produtores de óleo de girassol são a Rússia, Ucrânia e Argentina, mas é usado em todo o mundo em várias cozinhas. Uma das principais razões para o aumento da popularidade de óleo de girassol é o seu impressionante teor em ácidos gordos, que inclui o ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico e ácido linoleico. A combinação de ácidos graxos no corpo é extremamente importante para manter vários elementos da saúde humana. Além disso, o óleo de girassol pode ajudar a manter esse equilíbrio. Alguns desses ácidos gordos, bem como a vitamina e outros compostos orgânicos, atuam como antioxidantes no óleo de girassol, o que significa que eles podem influenciar positivamente uma enorme variedade de condições que as pessoas sofrem regularmente. Ele também tem mais gorduras poliinsaturadas do que qualquer outro óleo vegetal. Com a recente mania de comer saudável e procurando opções alternativas, o óleo de girassol está se tornando bastante desejável no mercado internacional. Agora, vamos conferir os benefícios do óleo de girassol para a saúde. Benefícios do óleo de girassol para a saúde do coração O equilíbrio de ácidos graxos encontrados no óleo de girassol, incluindo uma boa quantidade de ácido linoleico, um ácido graxo ômega 6, é muito bom. Embora os ácidos graxos ômega 6 são normalmente considerados mau colesterol, eles ainda são essenciais no corpo. O problema é que a maioria das pessoas tem muitos. Encontrar um equilíbrio saudável de colesterol bom, ômega 3, e mau colesterol é muito importante. O óleo de girassol não contém quaisquer gorduras saturadas, o que significa que ele pode efetivamente reduzir o seu conteúdo de colesterol total no corpo. Isso significa que você é muito menos propenso a desenvolver a aterosclerose, que entope as artérias, aumenta a pressão arterial e suas chances de sofrer um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral. O óleo de girassol, com moderação, é uma boa opção para aqueles que querem manter um pouco de atenção em sua saúde do coração. Benefícios do óleo de girassol para a saúde da pele O óleo de girassol é rico em vitamina E, que funciona como um antioxidante no corpo. Foi diretamente ligado à prevenção de doenças cardíacas e ao fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, a vitamina E é especificamente relacionada com a melhoria da saúde da pele e regeneração de células. Isto significa que a pele está melhor protegida contra danos do sol, Assim como a degradação natural da idade que ocorre quando os radicais livres estão presentes no corpo. Os antioxidantes, como a vitamina E, neutralizam os radicais livres, impedindo-os de destruir ou danificar as células saudáveis. Você pode ver uma maior redução de cicatrizes, mais rápida cicatrização de feridas e um brilho natural saudável para a sua pele. É por isso que o óleo de girassol é geralmente usado em aplicações cosméticas. O óleo de girassol é um impulsionador da energia. O teor de ácidos gordos no óleo de girassol está também ligado a níveis de energia no corpo. As gorduras saturadas podem fazer você se sentir fraco. Enquanto gorduras insaturadas, dos quais o óleo de girassol tem muitas, pode mantê-lo energizado e pronto para enfrentar o seu dia. Benefícios do óleo de girassol na prevenção do câncer. Como mencionado acima, o óleo de girassol é rico em antioxidantes e substâncias que atuam como antioxidantes. A vitamina E, que tem variedades conhecidas como tocoferóis, são poderosos antioxidantes que podem eliminar os radicais livres antes que façam mutação de células saudáveis em células cancerosas. Especificamente, o óleo de girassol tem sido associado à prevenção do câncer de colo 1, mas há uma série de estudos em curso para verificar os seus efeitos numa variedade mais ampla de câncer. Óleo de girassol possuir propriedades anti-inflamatória. A asma afeta milhões de pessoas em todo o mundo e esta condição respiratória pode variar de leve o risco de vida. O óleo de girassol tem sido positivamente correlacionado com uma menor quantidade e gravidade dos ataques de asma devido às suas qualidades anti-inflamatórias, os quais são derivados do seu conteúdo de vitamina, bem como o óleo de girassol contém ácidos gordos benéficos. Juntamente com a asma, o óleo de girassol também tem sido associado a uma redução na severidade da artrite, que é uma doença inflamatória. Benefícios do óleo de girassol Para sistema imunológico, nós explicamos os benefícios dos antioxidantes no corpo, mas eles também têm um efeito significativo sobre o sistema imunológico em geral e a capacidade do corpo para resistir ataques de infecção. Este óleo protege a pele através do reforço das barreiras de membrana, assim, tornando mais difícil para que as bactérias e vírus entrem no corpo. Em lactentes, o óleo de girassol é altamente recomendado, pois pode proteger os bebês contra infecções, especialmente quando eles nascem prematuros e são altamente suscetíveis a infecções. Esta mesma vantagem é estendida para adultos que utilizam o óleo, bem como, embora os efeitos não são tão dramáticos ou óbvios.